Música Na última sexta-feira foi realizado o último dia do Congresso Internacional de Engenharia Mecânica da UDC. Acompanhe os temas que foram passados para os alunos e os profissionais que marcaram presença no evento. Terminou na última sexta-feira o terceiro Congresso Internacional de Engenharia Mecânica. O Centro Universitário Dinâmica das Cataratas sediou as palestras abordadas por profissionais qualificados nas extensões trazidas pelo curso. O primeiro debate trouxe o tema da cerâmica aplicada a próteses e implantes. Montei uma empresa, tive a oportunidade de trabalhar com esse material. Hoje como professor estou vendo meus alunos optarem pela indústria, fazerem sucesso, construirem empregos e eu quis trazer um pouco dessa experiência para eles. Fico muito feliz porque é muito bom estar com essa garotada, garotada cheia de vida, com muita vontade de crescer e se a gente puder trazer um pouquinho de esperança para eles, motivação, esse é o objetivo. O professor, doutor e palestrante do Centro Universitário UDC trouxe em discussão a ampliação dos campos trabalhados na profissão. A ideia da palestra é fazer uma motivação sobre as novas tecnologias que vêm sendo criadas no mundo, essencialmente tecnologias chamadas adaptativas. Por isso que a palestra chama materiais e estruturas inteligentes. A palavra inteligente só o ser humano seria capaz de ser inteligente, mas como os materiais se adaptam, como o ser humano se adapta às suas necessidades, então eu coloquei esse foco para mostrar para os jovens que é possível criar materiais que se você precisar dele certas funções, ele pode responder. Não é uma coisa estática, igual você comprar uma bola e a única função da bola é pular. Você pode modificar a forma dela a partir de uma aplicação de um calor, de um frio ou até mesmo aplicar um campo elétrico. Então a ideia é você mostrar os materiais que já foram desenvolvidos no mundo e que estão entrando no Brasil, que é um exemplo simples o Piasa Elétrica. Quando você toca o celular na vibração, é uma cerâmica que está vibrando, mas 99% das pessoas não sabem que ele tem uma cerâmica e acham que tem um motorzinho que faz vibrar. Então a ideia é mostrar que existe muita tecnologia que tem um princípio físico simples, mas que a população e principalmente os estudantes não conhecem. Então a ideia é essa, motivar para avançar a tecnologia, principalmente no Brasil. Em entrevista à nossa equipe, o coordenador do curso de Engenharia Mecânica explica a recepção dos alunos diante dos assuntos tratados durante os três dias de congresso. As entrevistas foram bastante proveitosas e os temas abordados também foram bastante aceitos. Foi uma satisfação, estamos no terceiro congresso internacional e como eu falo para os alunos, o curso é pequeno ainda, mas estamos crescendo, estamos fortes, estamos indo muito vencer. Vamos ver como está a previsão do tempo para a fossa. A terça-feira é de sol com poucas nuvens pela manhã e não chove. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Na quarta o volume de nuvens aumenta e não há possibilidade de chuva. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Na quinta o volume de nuvens permanece alto e sem possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Foz do Iguaçu teve um aumento no índice de geração de empregos referente ao último ano. Acompanhe mais informações. O primeiro bimestre de 2017 demonstrou um saldo favorável dentro da área de geração de empregos e renda em Foz do Iguaçu. Segundo informações divulgadas através do Banco de Dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, O relatório aponta que a economia do município gerou 4.488 novas vagas de trabalho contra 4.474 demissões entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. O resultado positivo é menor do que o número registrado durante este mesmo período no ano de 2016, quando 4.523 pessoas foram admitidas a novas vagas de emprego. Através de uma análise dos segmentos, o Instituto concluiu que o setor responsável por garantir maior estabilidade de geração de empregos na cidade foi o de serviços, com uma variação positiva de 175 vagas no ano passado, que saltou para 204 vagas em 2017. As análises do mercado ainda apontam que a área mais preocupante é o comércio da cidade, mas segundo uma avaliação paralela feita pela CIF, os resultados encontrados são tímidos em comparação ao potencial da cidade. Com bons indicadores no turismo, como a visitação ao Parque Nacional do Iguaçu e a ocupação hoteleira na cidade, existem fatores favoráveis para estabilizar ainda mais o balanço de empregos. No próximo bloco, boas ações mudam o mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho